Basília Rodrigues, de que maneira você enxerga esse cenário de primeiro turno aqui na cidade de São Paulo? Eu até aproveito para fazer aqui uma correção, eu cometi um ato falho, porque eu falei ah, porque Marçal levou no primeiro turno aproximadamente 1 milhão e 300, não, não, pode colocar... É, 1 milhão e 719 até, para ser mais exato, tá? Então fazendo aqui a correção, que é um montante bastante diferente do que aquele que eu citei, tá? De 1 milhão e 300. E aí, Basília Rodrigues, essas estratégias às vésperas, e cada um lida um pouco com as ferramentas que tem, né? Você também vê desse jeito de não ter muito o que perder, Guilherme Boulos já aparece em todas as pesquisas em segundo. Então vai que essa live com o Pablo Marçal possa fazer alguma diferença? É, eu acho que ninguém ganha nem perde de véspera, sabe Elisa? Esse aqui é um dito popular que vale muito para essas questões de eleições, né? Porque ninguém pode sentar na cadeira, mesmo tendo uma preferência, uma vantagem nas pesquisas eleitorais. Porque muita coisa pode acontecer nessa reta final, nesse sprint final de campanha. Existem integrantes de campanhas mais consolidadas nas pesquisas que passam para o público, e muitas vezes para profissionais de imprensa, a impressão de que já está ganho o jogo, né? Vamos tratar aqui de uma realidade, eles dizem assim. Mas é óbvio que também há preocupação de ali, na hora mesmo da votação, não irem todos os eleitores que eles esperavam, por exemplo, ou não receberem todos os votos que suas pesquisas estão indicando. Então ainda tem água para passar por debaixo da ponte. Da mais no Brasil com essa política de hoje. E aí eu não estou falando somente de São Paulo, estou falando para todos os candidatos que vão às urnas neste fim de semana, neste domingo. Estas últimas horas antes do pleito são consideradas muito importantes, e estrategistas de campanhas à esquerda, à direita, têm isso em comum, né? Esse consenso de que tem eleitor decidindo agora, nesses momentos finais de campanha eleitoral, em quem realmente vai votar. Tem gente que no primeiro turno optou, e uma quantidade expressiva de eleitores, ficar em casa. As capitais brasileiras bateram recorde de abstenção eleitoral no primeiro turno, no iniciozinho deste mês. A gente lembra que foram cerca de 22% de abstenção, pessoas que optaram, tendo o seu direito do voto, a não ir às urnas contra, aí, claro, os favoráveis, os mais otimistas dizem, olha, mas 78% foram, então tem um copo meio cheio, meio vazio. Mas é muita gente dizendo não ao voto, que é também uma manifestação de protesto, quando o eleitor opta por não sair de casa, por não exercer o seu direito, o cidadão, de votar em alguém, escolher o seu governante. Como vai ser o comportamento do eleitor neste segundo turno? A justiça eleitoral tem feito esforços, declarações, para convencer a população a não escolher, não decidir, como fez no primeiro turno, ir às urnas neste domingo. Então, associado a isso, tem os últimos debates. A gente abriu o live CNN como operação da Polícia Federal, visitando aí um grupo político de Goiás, que também demonstra estar bem nas pesquisas. Então, muitos lances ainda podem acontecer antes da gente saber, em definitivo, quem são os prefeitos desses 36 municípios que foram para o segundo turno das eleições.